Música 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 E eu não vim até aqui Pra desistir agora Entendo você Se você quiser Ir embora Vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas A ilha não se curva a noite Até duvida fora Toda vida O dia inteiro E não seria um exagero Se depender de mim Eu vou até o fim E cada célula Todo fio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim Música Eu vou até o fim Música 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 Minha terra aqui Pra desistir agora Eu vim até aqui Pra desistir agora Música 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 Uma palavra na tua camiseta Música 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 E o pop não poupa ninguém E o pop levou mentira queima roupa E o pop não poupa ninguém 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 E o pop não poupa ninguém